Já viram isso? Alguém contar essa história no seu município? Eu sei que não tem, nunca teve. Mas vai ter em algum município, do terceiro, ter benefício da administração para realizar. Eu já vi cara que vendeu nessa proporção de 300 mil obras de um milhão e acabou ganhando 150 ainda. Porque ele não fez obra nenhuma, foi o próprio Poder BUP que foi lá e fez. Mas, está entendendo porque que preço muito baixo tem que parar tudo e dizer, venha cá, como é que você vai fazer? Escreve aqui, pá, pá, pá. Claro que essa questão depois é de fiscalização, para saber como o terceiro está executando o contrato. Aí a gente entra num outro assunto, que vale um outro curso também, que é o gestor de contratos. Que hoje tem que ter a cada contrato um gestor, para acompanhar. Olha, coisas do tipo, uma vez me perguntaram, doutor, é proibido o cara vir guardar o maquinário aqui no pátio de máquinas? A empresa que está fazendo a pavimentação na cidade, é proibido guardar aqui? O que vocês acham? É proibido? Uma empresa tem lá, uma retro, tem uma pá carregadeira, tem caminhão, está fazendo pavimentação aí à noite. Pois tem um monte de problema nisso. Tem um monte de problema nisso. Sabiam? Um deles é o seguinte, quando você licita uma obra, uma das primeiras coisas que você recebe no contrato de obras com a prefeitura, é o direito, por exemplo, de adiantamento contratual, porque a gente não pode adiantar. Pode adiantar pagamento de serviço e de compras. Eu vou te pagar aqui o combustível e aí um dia eu vou lá buscar. Nas obras a gente adianta, naquelas parcelas, que depois tem que ter medição, mas a primeira é para instalação de equipamentos, instalação de local para equipamentos. Então, tem um local para aquelas casinhas, móveis, guarda-apá, picareta, espaço para os caminhões, para as máquinas. Se eu tiver um contrato como esse, eu não posso dizer para o cara, você não precisa de ter um espaço de instalação de equipamentos. O nosso aqui. Espera aí, por que você adiantou então? Quer dizer, está vendo que tem discussão em coisas mínimas. Mas, eu já vi coisas máximas também, do tipo uma obra que a prefeitura fez integral. E o terceiro ganhou, abriu a licitação, o terceiro ganhou, era companheiro, amigo, o prefeito realizou. Pô, doutor, mas hoje isso acontece. Tem doido que ainda não se atualizou. Tem gente ainda tentando os velhos golpes do passado. Vamos lá? Eliminamos então, cadê o microfone? Aqui. Eliminamos então o assunto inexequibilidade. E eu vou pular para o item, vou pular para o item do artigo 25, já chego aí para te ouvir. Que é a contratação direta por inexigibilidade licitatória. Oi. Não, eu só queria ressaltar, porque você colocou assim, uma série de coisas importantes. E eu vejo que o setor público, as compras públicas, elas têm melhorado. Principalmente porque eu, pelo menos, penso, nos municípios que eu acompanho e no meu dia a dia, que o gestor também, ele está se conscientizando da importância da capacitação do servidor e hoje ele já não pode mais alegar isso. Eu não sabia, né? Porque hoje em dia está sendo bem capacitado. Mas uma coisa que eu queria compartilhar e ver se você tem essa mesma impressão que eu, que hoje o que está dificultando o nosso trabalho é justamente essa quantidade de pessoas que ainda têm esse pensamento equivocado. Estou dizendo isso porque eu acompanhei uma situação de compra do bendito do café, né? E aí foi feita a licitação e uma empresa ganhou e em algum momento teve que averiguar aquilo. Aí a servidora foi nos mercados, né? Ver a questão do café. E para grande surpresa, ela voltou branca e falou para mim, não tem o café no mercado. Falei, como não tem? Foi em todos os mercados? Foi nos mercados? Foi. Não existe o mercado, o bendito do café para venda em mercado. Que ela marca. Nem, não, não tem. Aí você vai apurar, né? Porque é uma coisa incomum. Aí você liga para a empresa e fala, olha, aponta para nós onde é revendido o teu café, assim, assim, assado. Não, não, não vende lugar nenhum, não. A gente só vende para o setor público. Porque o setor público, esse café aí está bom para eles e não precisa mais do que isso. E o cidadão, ele acreditava piamente que ele estava certo. Que para o setor público é, assim, eu nem me ative a querer saber de onde é que vem esse café, de que procedência que é e como ele consegue esse café no preço que ele vende. Aí me preocupou o seguinte, será que é só com essa licitação que ele fez isso? Ou será que é aqueles nossos amigos que saem de município em município? Por isso também que não tinha e nesse município agora vai ter aquela questão lá do credenciamento da empresa, onde vai ser feito esse tipo de anotação para que os outros municípios, os outros setores que trabalham com compra, possam estar contribuindo e colocando lá essas dificuldades. Porque, às vezes, essa dificuldade que este município está passando, pode ser o que o outro está passando e o outro está passando. E, em contrapartida, a sociedade fica falando, assim, que as pessoas que trabalham com compras públicas não sabem comprar, porque a gente compra R$ 8,00 e ele compra lá na Quitanda a R$ 5,00, mas a gente está embutido de todas essas dificuldades. Com certeza. Obrigado pela contribuição. Você sabe que, eu acho que, em primeira mão, nós temos que interpretar o seguinte, todo comerciante, todo empreendedor é capitalista, visa lucro, natural. Estou repetindo isso, porque não é anormal que alguém queira criar um produto e ganhar mais, ou vender um produto e ter uma margem de lucro maior. Nós temos que ter instrumentos para que paguemos preço justo. No outro curso, também, que vale a pena vocês fazerem, sobre o termo de referência, o termo de referência inicia o processo licitatório, definindo a característica do objeto. O café, não teremos tempo agora de navegar, mas naveguem no site do Tribunal de Contas do Estado. Aliás, vamos fazer isso agora rapidinho, para eu saltar desse assunto aqui, mas é pertinente, muito bacana. Quem já navegou, me perdoe, de repente tem alguém que já conhece isso de cor e salteado. Mas, você vem aqui na página do Tribunal de Contas do nosso Estado do Paraná, e você vai encontrar aqui a seguinte situação. Portal da Transparência, aliás, não confunda esse Transparência aqui em cima, que é o Portal de Transparência do próprio Tribunal, com esse aqui, Portal de Informações para Todos, que esse é de vocês. Quem veio aqui e vai receber, ou recebeu diária no seu município, aqui do Estado do Paraná, vai estar publicado aqui, que qualquer um no mundo vai acessar o seu nome, o dia que você veio, qual é a escola que contratou, qual é o curso, qual é o assunto, quantos dias, qual o valor. É normal, hoje é transparência. E o Tribunal está divulgando também, replicando o que vai lá no Portal de vocês. Bacana isso para controle social. As obras que estão em andamento, quem é o engenheiro responsável, quem é o fiscal do contrato. Está na tela hoje, jogou ali o combustível, olha a questão do combustível. Poxa vida! E o veículo que você viu passar lá na sua casa? Você pode acessar aqui e perguntar quanto é que ele gastou de combustível por mês. Não só o pneu, o pneu você vai encontrar lá numa outra situação, mas o combustível. Porque tem município aí que ele gastou combustível e precisaria de três frotas daquela. Daquele cálculo que eu falei no início. Mas você quer aprender o dia a dia do setor de licitações, pegar modelo bom, bacana? Além de aprender essa conversação toda aqui, olha uma visita que você faça nesse Portal da Transparência aqui. Eu acho que está cada vez melhor para se copiar. Alguma coisa não se cria, se copia. Principalmente quando a gente copia de quem nos fiscaliza. Se eles nos fiscalizam, provavelmente que o que eles estão fazendo esteja correto. Então, é um bom patamar, uma boa referência. Me ajudem a encontrar café. Já encontraram? O café do ano passado, mês 10. Estavam contratando café, compraram R$ 95 mil de café. Aqui eu vou encontrar o edital. O extrato de publicação começa com o edital. Eu quero o edital. As principais peças do procedimento estão aqui. Então, eu quero o edital. Eu não vou aqui no começo, eu vou lá nos anexos que tem o termo de referência. Tem que ter. Não verifiquei. Vamos ver se nós encontramos aqui. Você tem quantitativos, referência de mercado. 808, 865. Aqui, olha. Depois da notícia do café da Assembleia, ao invés de jogar um valor lá, eles estão botando referência do valor que eles compraram anterior. Lembra que eu disse para vocês? Você vai comprar pneu? Não precisa de sair na cidade, nas empresas. Oh, me traga isso, carimbalho. O que eu paguei na última licitação? Vamos imaginar que ele subiu, mas baixar pneu vai baixar o preço? Eu acho que você não corre esse risco. Usa como referência. Eles usaram. Quanto que eu paguei nesse café? 808. 8, etc. Outro. 9, etc. Empresa. Empresa A. Empresa B. Média. Achar o valor médio aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.